A gente falou bastante da parte, vamos dizer assim, acadêmica aqui, né? Então agora a gente vai sair um pouquinho e nós vamos contar a história de uma pessoa que já teve na mídia também, é uma pessoa conhecida, mas é sempre bom relembrar e ver o quanto ela impactou e ainda impacta o agro brasileiro, que é Marise Porto Costa, da Fazenda Santa Brígida, lá no Goiás. Bem, na verdade eu não vou contar a história de uma agrônoma, eu vou contar a história de uma dentista, que virou pecuarista, né? A fazenda dela tem 3 mil hectares e estava com sérios problemas e em 2002 acabou ficando viúva e tendo a responsabilidade de tocar a propriedade, olha lá, parecida com a dona Hermelinda. Porém, segundo ela, não sabia nem por onde começar e por muitas vezes colocou dinheiro do seu consultório na fazenda para conseguir pagar os peões aí. Que doideira, velho. Os custos eram altíssimos e a produtividade do rebanho era muito baixa, quase me descabelei a forma como ela conta, pensando em como iria pagar as contas e tudo piorou quando vi quanto custava caro para recuperar as pastagens da forma tradicional, fazer toda a parte de recuperação, plantar, enfim. Então, no desespero, ela procurou a Embrapa, em Goiás, em 2005. Você vê como a Embrapa é importante, né, cara? Puta, cara, a Embrapa é importantíssima, cara. Só que é aí que está, né? Não é uma coisa passiva, é ativa, né? Pô, eu fui lá ver o que eu quero, eu preciso melhorar, né? Eu não fico esperando receber o conhecimento, eu vou à busca do conhecimento. Em 2005, ela conversou com o pesquisador Homero Aydar, que era chefe da Embrapa Arroz e Feijão. Ele deu um livro, de novo ele, sobre integração, lavoura-pecuária e LP. E ela foi se interessando cada vez mais pelo tema, embora sem conhecer nada sobre agricultura, né? Achou a teoria fantástica e com o João iniciou o processo todo de fazer tudo ao contrário do que a maioria dos pecuaristas estavam fazendo, né? Então, ela começou a construir a fertilidade da terra, revirando o pasto lá e construindo, tirando os cupinzeiros, corrigiu com a acidez e depois plantou soja, né? Então, começou aí com a semeadura de soja para fazer a recuperação desse pasto e conseguir se pagar já com a soja, é isso, né? Corrigiu a acidez, né? Corrigiu a acidez, plantou soja e aí começou o processo, né? Com a integração, lavoura-pecuária, ela recuperou a pastagem da fazenda com a soja, né? Pagando as contas da pastagem, sem falar, né? Da época da seca aí que ela conseguia colocar os animais. Em seguida, o componente florestal foi incorporado com o plantio de eucalipto, além de fornecer madeira, o que representava mais um ganho econômico, as árvores proporcionavam aí, a gente sabe, a sombra para o gado, né? Porque é interessante isso, né? Porque, e além disso, fixação de carbono também no sistema. Mas é importante porque o pessoal fala que o Nelora não precisa de sombra, né? Mas se tiver sombra, ele vai para a sombra, né? Mas você sabe que isso é uma coisa interessante, fugindo um pouco do tema, né? Existem trabalhos que mostram que não tem diferença produtiva, né? Se tiver sombra, mas se tiver sombra... Ele vai para a sombra. Eles vão lá. Em 10 anos de adoção do ILPF, e aí, né? Lavoura-pecuária-floresta, a pecuária de baixa produtividade, né? Cuja lotação animal aí na safra 2006-2007 não passava de 0,5 A por hectare, né? Produzindo 2,5 A por hectare, por hectare, ano, né? Metade da média nacional, né? Já pensou? Sendo que na safra 15-16, que a gente tem dado, né? Já estava com 4 A por hectare e com a produção de 25 A por hectare, né? Dez vezes mais, né? Ou seja, né? Dez vezes mais. E as lavouras também ficaram mais produtivas ao longo do tempo, né? No mesmo período, a produtividade média de soja dela aí era de 45, foi para 65. Então, super produtividade, acima da média. E o milho, que era de 90, foi para 190 sacas por hectare. Mais do que dobrou, né? Imagina os dados atuais, né? E hoje, né? Imagina como é que está hoje, né? Com os dados atuais. Hoje, ela e a fazenda são exemplos de ILPF que dão certo e são referência nacional. Então, hoje, a fazenda dela é referência nacional. Recebe gente lá do Brasil e do mundo, né? Para ver como que faz essa integração. Lavoura, pecuária e floresta. E muito bacana, cara, é ver algumas histórias, ver histórias como essa, né? De empreendedorismo e de garra, né, cara? Histórias como essa de superação, seguida de sucesso, né, cara? Eu orgulho é muito e mostra que quando a gente quer algo, né? Basta a gente correr atrás, estar pronto para o trabalho duro, né? Como ela, cara, ela foi de atrás. Ela viu, estou desesperada aqui, eu vou correr atrás, né? E é engraçado que toda vez que a gente ouve falar de sistemas de integração, a Santa Brígida sempre aparece como o primeiro, cara. Ela saiu em capa de revista, né? E isso é muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente... Às vezes a gente fala no podcast, né? Porque, assim, às vezes o olhar viciado da gente não nos possibilita pensar diferente e muito menos nos possibilita pensar em aplicar diferente, né? Porque, às vezes, você pensa, ah, isso aí é modinha, isso aí não via, não sei o quê. E ela não tinha isso. Então, Paulo, sabe o que aconteceu? Dizem que os vizinhos faziam aposta de quanto tempo ela ia durar na atividade, né? Você quer dizer, ou ela vai vender ou ela vai quebrar. Ou ela vai vender ou ela vai quebrar ou vai vender também, né? Quem quebrou, será? Não precisa, a gente não precisa continuar com quem ganhou a aposta, né? Exatamente. Então, esse olhar, vamos dizer assim, esse olhar sem vícios do pecuarista, né? Com um olhar sistêmico, não olhando só para a pecuária, olhando para todo o sistema produtivo da fazenda, né? Fez com que ela aí tivesse um grande sucesso, né? Parabéns à Marise. Ela, com certeza, inspira a gente aí a continuar na luta, né? E fazer coisas diferentes do que todo mundo está fazendo, né? O olhar de criança, né? Que a gente sempre fala, né? Shoshin, lembra que eu falei? Acho que é em japonês, se eu não estiver enganado. E o Murilo Gunn fala isso também, né? Exatamente. É o olhar de criança em cima de tudo, né? Exato. Quer dizer, olhar com criatividade, estudar e aplicar, né? No caso dela, foi basicamente isso, né? Ela estudou o livro, aí, mais uma vez, um livro que muda a história de uma pessoa, né? E muito legal, cara. Muito legal a história dela. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado a fundo, cara. Valeu por ter trazido a história dela aí, gaúcho. Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha pesquisado a fundo, né? Eu já 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 tinha pesquisado a fundo, né? Obrigado.